Como é que tá? Aí, 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 ó É bem all black e tem isso aqui, ó Essa aqui E tem essa aqui, eu mandei fazer, pô Pra eu usar nas lives, eu quiser fazer algum esporte Alguma coisa Mano, tem várias, mano, tem várias Mostra aí o outro aí, Marco, pra galera Já roubou uma, cuzão Esse daqui é o modelo Pra balada, academia Entendeu? Calma aí, tem que chegar mais perto Senão desfoca Olha, eu acho que eu vou jogar na lojinha pra vocês, ó Nada demais, nada pra vender Mas a gente, não, a gente faz Tem umas 20 ali Eu mando fazer mais 20, 30 E eu faço sorteio pra galera Já pegou muito, caralho, já pegou tudo Passou pelo imposto, é metade aqui no Brasil Metade, cara Caralho, que cuzão, mano Eu mando fazer e jogo Jogo pra vocês, pô Fez as camisas da mesma coisa que meu cabelo Cuzão Fala, Marco, o que aconteceu? Conta pra galera, vai Vai Não precisa falar, todo mundo já percebeu Vai Vai Todo mundo já percebeu, obviamente Hum E pintou Então, na verdade, eu voltei pro meu cabelo natural Eu tava testando uma moda nova, mas Entendeu? E a barba do homem tá vindo Eu tô fazendo o menino que se deu até o final do ano Sabe o que eu saquei? Eu não posso ter cheio pra ter a barba Ixi, então não vai ter barba Vai vir no mesmo tempo Mesmo tempo Vai Vai ser o fim de tudo Vai mesmo Era isso que faltava? Eita, porra Era isso Caralho Para, Marco Todo mundo sabe que você pintou o cabelo, Marco É claro Todo mundo sabe Como é que ele me recebe? Já meti meu story aqui da publi Por favor, um segundo Rapaziada Passando aqui pra avisar pra vocês Que esse mês, dia 2 Eu estou em Punta Cana Pra mais um evento de Karatê Não sei se vocês lembram que a gente fez uma livezinha Eu cobri um evento Lá em Punta Cana Nós temos outro E vamos estar presente Dia 3 Com a live pra vocês Do combate Karatê e combate Vou só brotar Vamos estar no live Calma aí Não pode falar combate É Karatê e combate, né? Rapaziada Não sei se vocês lembram do dia 2 Pô, ali é dia 2 O caralho Vocês lembram do último evento Rapaziada Não sei se vocês lembram do último evento Karatê e combate Que eu participei Junto com o galera do BDJ A gente assistiu uma luta de Karatê Em Punta Cana E estamos indo novamente Mais uma edição Estamos presente Confirmados E a live on Dia 3 De novembro Então não esqueça Dia 3 Brota no canal Que vai ter Karatê e combate A gente vai transmitir Tudo daquele jeitinho nosso Vamos se divertir O evento foda De novo em Punta Cana Estamos presente Bora Fala de novo Toma no seu cu Falou o que? Nada foi bom Caralho, pai Eu tô bonito, hein, mano É dia 3 a live Caratê e combate Caratê e combate Caratê e combate Então não esqueça Dia 3 Brota no canal Que vai ter que ver Onde? A gente vai transmitir Tudo daquele jeitinho nosso Com o Silvio A gente não é foda De novo em Punta Cana Estamos presente Live dia 3 No Caralho Caralho Agora podemos começar a livezinha Daquele jeito Daquele jeito Avisar ele Ei, chat Cês tão em live, né? Caralho Que vagabundo Cês tão em live, hein? Cês tão em live Já posso passar a programação De amanhã Depois de amanhã Pra vocês? Ou deixa de surpresa? Larga o sub aí Obrigado a todo mundo Que tá deixando o sub Gabriel, Gui De Matsuki 20 meses Porra Flora coração Pro Matsuki 20 meses Gabriel também Coração pro homem 10 meses 17 meses O Gui SPS Caralho Paulo, eu tô ficando velho, mano Galera, com 20 meses De sub, porra Que que tá acontecendo? Deixa eu botar uma musiquinha de fundo? Pode? Vou botar uma do Drake Que eu gostei Escutei ontem ela Cadê? É Spotify Cadê? Vixe, tá onde? Tá onde, tá onde, tá onde Melhor nesses Qual que é aquela lá, Marco? Do Drake e o cara? E o Bad Bunny? Não, não, não Drake e o Bad Bunny Ah, bota Drake e o Bad Bunny Qual que cê tô falando? Gently Gently Gostei dela No Daqui a pouco cê vai começar a gostar Daqui a pouco cê vai gostar Chat Amanhã nós temos uma live especial E domingo também Então já vai preparando Pois eu programei pra vocês Uma parada foda Voltando pra casa Tirei um dia de folga ontem, né? Quinta-feira Hoje nós temos um reactzinho A gente vai entrevistar hoje Ó, vou passar a programação Vê se vocês curtem Vê se vocês curtem hoje Hoje a gente vai começar aqui Vai ficar de resenha um pouquinho Passar programação e tudo mais Trocar ideia com vocês Amanhã, quer dizer Já já eu vou entrevistar Um lutador do Karate Combate brasileiro Que vai lutar A gente vai torcer pro homem, né? Um brasileiro que é campeão Atual cinturão Do Karate Combate A gente vai ver o homem Tá ligado? Vai trocar ideia com ele Perguntar como é que vai ser a luta Daqui a uns dias Vai ser bem de boa Depois disso Eu estou livre pra fazer O que eu quiser O que eu quiser Arroio? Não O Arroio Ele vai lutar dessa vez, Marco? O Arroio? Não sei se ele vai lutar, pô Ó, eu vou até multar aqui Porque se alguém for clipar alguma coisa, né? Vou ajudar os clipadores, hein? Oi? Arroio Arroio vai lutar ou não? Não Vai não? Não Mas acho que tem outro brasileiro Que vai disputar o campeão É, a gente vai trocar ideia com ele Aqui no Discord, já já Vai ser zica E aí, chat Eu pensei em Abrir 100 caixas do CS Pra ver se minha sorte tá boa Só de resenha mesmo A gente faz um Abrindo caixa No CS Tá ligado? Que é um conteúdo de abrir caixa Que muita gente gosta Eu pensei É Não é jogando nem nada Mas só abrindo caixa mesmo E tô livre depois Pra fazer o que eu quiser É IRL eu não queria fazer não Pois amanhã Pega a programação de amanhã Amanhã vai ser bravo Amanhã estamos indo Pra uma casa de terror Em São Paulo A gente vai fazer uma live de Halloween De terror Com a galera Tá ligado? E domingo nós temos E-date Com a Ariana Se você quer participar Talvez conseguir seu follow Né? Um beijinho Um beijinho Você pode se inscrever no Discord O Marcos tá procurando gente Pra participar no Idate Domingão Então sábado e domingo A programação vai ser brava Vai ser a Ariana do Cassino Pra quem não lembra da Ariana Ariana do Black Jack A gente vai fazer Vai fazer um Um conteúdo com Com ela Live de 24 horas Eu tô tentando ver Se eu faço em novembro Tá? Tô devendo essa Não esqueci não É Eu tô vendo Dia 7 de novembro Talvez pra fazer Numa terça Por quê? Eu quero que a gente Consiga fazer um monte de coisa Mano Não quero ficar só no PC Eu quero fazer um monte de parada Tipo Nove da manhã A gente vai tá Surfando no Wake Tá ligado? Dormir A gente vai dormir pouco Entendeu? Eu vou tentar botar Numa segunda pra terça Uma coisa assim Ou domingo pra segunda Uma parada assim Entendeu? Tô vendo Tô vendo Essas camisas aqui Mano Eu juro que eu vou Eu acho que não dá pra fazer E eu boto tipo Pra sortear pra vocês Tá ligado? Vou botar pros clipadores Vou fazer uma parada Tipo Ah top clipadores Vai ganhar umas camisas É É mano Isso aqui é Eu fiz só por fazer mesmo Eu E atrás tem aqui Um designer fez Botou isso aqui atrás Casual Bem basicona Tá ligado? Nada demais A gente fez pra usar Em alguns eventos Alguns momentos meus Tá ligado? Dá pra galera Quando vê na rua Enfim É Não era muito disso não Projeto John Magro Preciso Precisa Precisa Preciso ir pra academia Eu fiz Eu fiz as camisas em si Pra eu cortar As mangas E treinar Tá ligado? Pra eu treinar sempre Com minha roupa Que eu Mano Eu botei Eu botei na cabeça Que eu não quero usar mais marca Que eu sempre quero Evitar o máximo de marca Entendeu? Colab com a Siena Pô, não tem ainda Sabe por que, chat? Sabe por que? Porque muita gente Muita gente Muita gente Só quer saber de marca Pá E não muda nada isso Tá ligado? E eu quero provar pra vocês Que Pode usar Outras coisas Pode usar uma Zara Uma C&A Tá ligado? É Camisas básicas E mesmo assim Você tá bem É só você É só você Tá fechando com uma marca Não, pô Não, pô Não tô fechado com nenhuma marca não Mas é uma coisa que eu percebi com o tempo Tá ligado? Vocês podem ver Que tem uma peça ou outra Que eu compro Mas Sei lá, né? Eu já fui de querer comprar um monte de roupa Já quis Comprar coisa de Sei lá Um casaco de 20 mil reais 10 mil reais Obrigado Só Nike? É, pode usar Nike O que vocês quiserem, pô Coloquei sua live na tela da academia Caralho, calma aí Deixa eu fingir que eu tô treinando aqui Pelo menos